Fala aí família de loucos por Drael, tudo bem? Nesse vídeo eu quero responder a duas perguntas que um aluno me fez. A primeira foi sobre a questão de trabalhar com placa em pé ou placa deitada na parede. E a segunda foi se deixar as placas alinhadas daria algum problema de trinca. Eu vou responder nesses vídeos algumas questões inclusive sobre o que a norma diz, mas eu quero te pedir uma coisa querido, antes de começar o vídeo, já deixa o teu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer, me motiva a fazer mais vídeos e aqui nesse canal tem muito vídeo bom aí pra você, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá, primeira pergunta pessoal. A norma não te obriga a trabalhar com a placa em pé? Ou com a placa deitada? Isso aí vai ser uma escolha do profissional. E o que eu te digo é o seguinte, veja a forma que você economiza mais placa, se é trabalhando com ela em pé ou se trabalhando com ela deitada, ok? Ao contrário da parede, onde a norma não fala sobre trabalhar com placa em pé ou com placa deitada, no teto, a norma já determina que as placas sejam instaladas no sentido perpendicular aos perfis, ou seja, se o perfil estiver nessa direção, você vai colocar a placa cruzando os perfis. As juntas de topo, elas vão ser presas sempre no perfil, tá? Só pra que você tenha uma ideia, seria mais ou menos se você olhasse pro teto pensando na parede, você estaria trabalhando com a placa deitada, tá bom? Então, a placa estaria deitada e ficaria presa a junta de topo no montante, né? Então, lá no teto, você tem que se preocupar sempre que as placas estejam cruzando os perfis canaleta, tá ok? Então, vamos lá, a segunda pergunta que ele fez, pessoal. A segunda pergunta que ele fez é o seguinte, se as placas ficarem alinhadas, né? Você colocar as placas primeiro em pé, todas em pé embaixo, depois colocar os pedaços em cima. Isso dá trinca? Pessoal, nunca, de maneira nenhuma, trabalhar com a placa alinhada vai dar trinca na tua parede. Por que que não vai dar trinca? Porque as tuas placas, elas estão presas, tá? Nos perfis de aço. Elas não estão soltas, elas estão presas no perfil de aço. Então, não vai dar trinca. Mas por que que nós trabalhamos com a placa desalinhada, né? Uma junta de topo pra cima, outra junta de topo pra baixo, né? Amarrando como se fossem tijolos, né? Ou tijolinhos. Por que, pessoal? Existe um problema muito sério no drywall, que é a junta de topo. Quando a junta de topo, ela não é tratada de maneira correta, o que que acontece? Fica as marcas, tá? Fica as marcas e essas marcas, elas acabam, depois de pintado, elas acabam prejudicando ali, principalmente se naquela área ali do forro entrar muita iluminação ou da parede tiver muita iluminação. Então, por isso que coloco uma junta de topo desalinhada da outra junta de topo pra você não criar aquela linha, tá? Aquele relevo alinhado ali, tá? E muito importante também, uma dica aí na hora do tratamento de junta, é que você tem que abrir a junta de topo no mínimo 60 centímetros pra mais, tá? Então, você pega do meio da fita 30 centímetros, do outro lado, mais 30 centímetros no mínimo. Isso aí pode ser 40 ou até mais, tá bom? Então, se preocupe sempre com o tratamento da junta de topo. Na junta de rebaixo, a abertura ali 30 centímetros já tá bom, tá ok? Mas na junta de topo, no mínimo 60 centímetros, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. O que pode dar trinca se alinhar a placa não vai dar trinca? O que pode dar trinca, cara, é você colocar o parafuso numa distância superior a 30 centímetros, porque a norma determina que cada distância entre parafusos no drywall esteja de 30 em 30 centímetros, ou 300 e 300 milímetros. E o que que quer dizer a distância máxima? É que você pode ir até 30 centímetros, mas você pode trabalhar com menos, com 25, com 20, tá? Mas nunca ultrapassar 30 centímetros. Então, a primeira coisa que pode causar trinca é falta de parafuso, a estrutura errada. Você fez uma parede com a estrutura errada. Teria que ser montante de 90, tu botou montante de 48. A tua parede ficou flexível, isso pode trazer trinca. O tratamento de junta de forma errada também pode trazer trinca. Então, outras coisas podem trazer trinca. Por exemplo, colocar encontro de placas bem ali onde tem o batente de porta. Também é outra coisa errada. Então, tem coisas que podem realmente causar trinca na parede. Agora, nunca, as placas nunca vão te causar trinca. O que vai te dar problema é na estética, no acabamento. Quando chegar no final, vai ficar uma coisa feia depois de pintado, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Tem muitos vídeos bons. Eu vou te deixar aqui, ó. Vídeo bom aí para você assistir. Para você crescer cada vez mais. Se desenvolver cada vez mais. E se tornar cada vez mais um louco por drywall, tá bom? Um abraço para você, família de loucos por drywall. Um abraço para você, família de loucos por drywall.